Então, Jaque, eu vou construir no meu terreno e eu queria saber se eu posso fazer em cima do muro do vizinho. É claro que não! E hoje nós vamos conversar como nós devemos construir dentro dos limites do terreno. Eu me chamo Jaqueline Sinha Berti e sou arquiteta. Então, esse é um assunto que dá muita briga entre vizinho. Então, essa questão do muro, como que eu devo fazer o muro? Ele é feito em cima da divisa? Ele é feito para dentro do meu lote? Bem, sempre que você for construir alguma coisa, tem que ser 100% dentro do seu terreno. Ah, mas aí vão ficar dois muros, o vizinho faz o dele e eu faço o meu? Sim, essa é a forma correta. É claro que vocês podem entrar em acordo. Ah, vamos construir metade cada um. É claro que você vai conseguir daí deslocar esse tijolo ali bem para o meio, bem aonde é a divisa. Só que assim, esse muro vai estar em cima do terreno do vizinho. E este muro não vai ser nem de um e nem de outro. Ah, tem outra coisa. Quando a gente fala em aproveitar o muro do vizinho, é aproveitar o muro do vizinho para a divisa. Porque aproveitar para construir, nem pensar. Cada um tem que ter a sua parede, hein? A linha que divide os lotes é uma linha imaginária, bem fininha. Então, por isso, sim, bem fininha. É uma linha imaginária. Então, assim, tem a linha de divisa. Então, você faz a sua parede para cá, do seu muro, e ele faz a parede dele para lá. Mas como saber qual é a minha divisa? Você tem duas formas para fazer isso. Na prefeitura, você pode protocolar um requerimento solicitando o alinhamento predial. Aí vai vir o topógrafo da prefeitura e ele vai marcar os limites da frente do terreno aonde ele se inicia. E a outra opção é você contratando particular um topógrafo, que daí ele vai vir e vai fazer a marcação das quatro divisas. A prefeitura só faz a marcação das divisas que fazem confrontação com a rua. E para complementar, se o seu vizinho já tem o muro dele, construa você o seu muro. Não se esqueça, construa sempre dentro do seu terreno. E se você está querendo construir, tem dúvidas sobre a divisa do seu lote, sobre demarcação, sobre documentação, o nosso escritório fica à disposição para te auxiliar nesse processo. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.